Com a chuva forte dos últimos dias, um viaduto desabou na rodovia Pericles Bellini, no perímetro urbano de Votuporanga. O local havia sido interditado pelo DR, já que várias rachaduras apareceram nos últimos dias. Repórter Melissa Alcântara está lá no local e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, ótimo dia pra você. Como é que está a questão do trânsito? Muita confusão por aí? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você e a todos que nos assistem. Olha, o viaduto aqui na rodovia Pericles Bellini praticamente despencou, viu? Casa Grande primeiro foi a pista no sentido Votuporanga-Araçatuba e nessa madrugada a pista no sentido contrário também precisou ser interditada. Eu vou pedir pro Silvinho mostrar aqui o viaduto pra vocês terem uma noção dos estragos que aconteceram nesse local. A imagem é realmente impressionante. Por sorte, ninguém passava pelo viaduto no momento em que ele desabou. Por conta da forte chuva dos últimos dias, a estrutura aí não resistiu. E do outro lado da via, formou-se um grande degrau. Uma parte afundou e existem várias rachaduras no local. Situação que, como você perguntou sobre os motoristas aqui, como é que ficou pra eles, dificultou e muito a vida desses motoristas, viu, Casa Grande? Principalmente pra quem não conhece Votuporanga. O desvio é complicadíssimo. É preciso entrar na cidade pra seguir viagem. E pelo menos até agora, pela volta que a gente deu por ali, não tem nenhuma sinalização. Nós conversamos com alguns desses motoristas que estão literalmente perdidos. E para os caminhoneiros, então, a situação é ainda mais penosa, já que manobrar um veículo grande em ruas estreitas não é tarefa nada fácil. Nós tentamos conversar, então, com os responsáveis tanto na Prefeitura quanto no DR, o Departamento de Estradas e Rodagem. Tentamos ali o contato com os responsáveis por essas entidades, mas nessa quarta-feira de cinza, cinzas, ninguém nos deu retorno, viu, Casa Grande? É aquela coisa, tá todo mundo de folga e os problemas estão acontecendo. Não tem uma viva alma no plantão pra atender a gente, pra atender a imprensa, pra dar esclarecimentos. O que eu sempre falo, viu, Melissa, não é pra gente a resposta. É pro motorista que passa pela rodovia. Pede pro Silvinho mostrar mais uma vez no detalhe pra gente como é que ficou, pra dar um panorama pra quem tá em casa chegando agora, ligando no Casa Grande aqui no SBT interior, pra ver como é que tá a situação na Perixbeline. Uma das rodovias mais importantes da nossa região, a gente vê, desmoronou, parece que é de brinquedo. Foi lá, realmente, a terra cedeu e parte da rodovia aí desse viaduto acabou despencando. A terra tá encharcada, choveu, choveu forte nos últimos dias, o que acabou, então, favorecendo esse desabamento. A gente observa essa imagem, ela é realmente impressionante e muito emblemática, né, pessoal? Por quê? A gente vê uma estrutura de concreto e aço como essa que nós estamos observando e vê ela caindo. Então, realmente, chama bastante atenção. Obrigado, viu, Melissa, pelas informações. Vamos ficar em cima disso e, pelo visto, ao que tudo indica, vai demorar e muito pra resolver o problema que a gente sabe que é assim quando tem uma obra pública.